Olha que dega linda aqui do restaurante, ó, que coisa maravilhosa. Vou fazer uma dessa na minha casa, ó. Olha que linda essa dega. Linda, né? Aqui é no restaurante onde a gente acabou de almoçar. Olha que coisa bonita, não? Quantos vinhos, tudo importado. Quanta bebida, não? Olha que show. Olha que show.